Atenção nação tricolor, está chegando a hora da verdade. Atenção jogadores do Bahia, vamos quebrar esse tabu e tirar essa zica. O Bahia não vence o Inter de Porto Alegre desde 2013, então está na hora da gente quebrar essa escrita. E tabu foi feito para ser quebrado. Vamos entrar com vontade, raça e determinação para a gente vencer o jogo. Está na hora de quebrar esse tabu. Temos, atenção jogadores, vocês vão ter que fazer a mesma coisa que fizeram contra o Ceará. Entrar focado os 90 minutos e não dar sopa o azar, entendeu? Sabendo que não será jogo fácil. Mesmo eles não estando atravessando um bom momento, mas sempre jogos entre Bahia e Inter de Porto Alegre é um jogo complicadíssimo, entendeu? Mas dessa vez, com certeza, será diferente. E o triunfo vai vir. Placar para hoje, Bahia 2x1. E um bora Bahia, minha porra!